Olá a todos, como vão vocês? Hoje trago para vocês o cover, roar, espero que gostem, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, e deixe o seu like, isso é muito importante, pois o youtube entende que vocês estão gostando do vídeo, e recomenda para mais pessoas, e deixa aqui nos comentários, quem você acha que cantou melhor? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado a todos por assistir Vejo vocês no próximo vídeo